Olá, meu nome é Leandro Henrique Estou aqui hoje para gravar um vídeo um pouco diferente do costume Que seria dar dicas aí, mostrar alguma coisa de programação Aproveitando para testar uma câmera nova aí para o canal, conhecer o webcam, inclusive Eu escrevi um artigo recentemente que falava sobre um erro e grandes consequências Eu vou ler esse artigo, o pessoal gostou e eu gostaria de compartilhar com vocês Para que possa ajudar, então vamos lá Um erro e grande consequência A gente sabe que errar é humano, todos nós erramos Esse texto não tem o objetivo de dizer para ninguém ser perfeito Mas vamos meditar em alguns erros que resultaram em grandes consequências Há um tempo atrás, mais ou menos um ano atrás Considerando a data da gravação desse vídeo Uma empresa foi excluída, derretada, apagada Simplesmente com um comando O fato aconteceu, como falei há cerca de um ano, onde uma pessoa executou um comando E esse comando tinha uma falha, esse comando tinha uma falha que ele executava sem parâmetro E como ele executou sem parâmetro, segundo os artigos que eu li, ele simplesmente apagou todos os servidores da pessoa Em todos os sites, tudo que ele tinha, que é o comando RM-F Houve uma falha humana aí, eu não sei o nível dessa pessoa, do nível técnico Mas poderia ser algo evitado A consequência foi grande, deixou mais de 1500 clientes sem seus sites e seus sistemas Isso diretamente Agora, quantas pessoas não foram atingindo indiretamente? Agora, vamos também para uma coisa de uma empresa bem conhecida A GitLab Para quem não sabe o que é a GitLab É uma empresa onde hospeda código-fonte Você hospeda seus códigos lá Faz versionamento e tudo, usando por lá E um dos seus programadores lá Apagou a base de dados em produção Houve alguns problemas E tiveram uma consequência para restaurar isso Eu achei bem interessante que eles fizeram um vídeo gravando momento por momento Mas resultou o que? Que a base de dados foi apagada Foi um erro Eu imagino que, devido a ser essa empresa Nesse caso, eu penso que é um programador experiente E vamos assim para a terceira Que foi recente, bem recente mesmo Aconteceu na Amazona O primeiro artigo que eu li dizia que A Amazon tentou excluir alguns servidores S3 dela E desligar E o comando desligou mais do que eu deveria Já em outro lugar Eu li outra reportagem um pouco diferente Mas o resultado foi no mesmo O resultado acaba sendo o mesmo Que teve uma consequência mais grave Uma consequência de deixar muitas pessoas Agora, Amazon, eu acho que o caso mais grave Acredito também que é onde a pessoa Exija mais conhecimento técnico E para esse tipo de ação Para ter acontecido O fato de ter acontecido Deixou grandes empresas aí Como o Trello O Trello é um gerenciador de tarefas Se você não conhece O Slack, que tem várias comunidades E vários outros grandes serviços aí Que utiliza a Amazon Várias pessoas utilizam Então assim, deixou boa parte da internet fora do ar Que usava esse recurso Na Amazon E agora imagina Você é uma pessoa de alta patente Com certeza Na Amazon Para ter feito isso Agora tendo dito isso Mas o que pode se fazer Para evitar Tais acontecimentos Que afetam tantas pessoas Bom, eu acredito Que os erros Podem ser minimizados Talvez Nunca extintos Por que nunca pode ser extintos Porque o homem Sempre deixa alguma coisa passar Então, infelizmente Mas se o homem Pensar Agora alguma coisa passar Ou falta de pensar Então eles podem ser minimizados Até porque é feito por homem Ou seja, o que é feito por homem Vai ter falha sempre Mas vamos a alguns passos Que eu acredito Que podem ser tomados Para evitar Tanta catástrofe Teste de unidade Eu não vou aprofundar Em teste de unidade Teste de funcionalidade Teste de integração Mas Vamos lá Se você fizer um teste de unidade Projeto baseado em teste Onde você Peça Item por item Se o objetivo é Entendido Se afeta Apenas O desejo É muito importante Exemplo Você quer excluir um servidor X Então você cria um teste Para checar Se a funcionalidade Está ok Beleza Pode ser uma máquina virtual Se for excluir um servidor Claro, com certeza Mas sempre Verificar Se na hora que ele foi excluído O servidor X Se o Y também não foi Ou seja Se você não verifica Só se aquilo ali foi excluído Aí se eu não passar isso Porque Aí se eu não passar aquilo Se eu não passar esse parâmetro O que acontece Você precisa aprender Todas essas coisas Na hora de programar E fazer o teste Você vai Automatizar Essas tarefas De forma que Isso pode ser minimizado Entendeu Sempre lembrando Eu quero que faça isso Eu quero excluir o arquivo X Mas isso não pode ser excluído Então você verifica isso Então assim Os testes Podem minimizar bastante Esse tipo de coisa Agora uma coisa Se você não faz backup Uma grande chance De seus problemas Serem menores Diante de cenários assim Você deva fazer backup Se você não faz Você deveria fazer Para evitar Porque se acontecer algo assim Por exemplo Se a GitLab Não tivesse backup Seria mais uma empresa falida Entre outras Por causa de backup Entendeu? Então eu recomendo Você fazer um backup Antes de excluir qualquer coisa Você vai excluir Ou Será que está tudo funcionando bem? Deixa eu Copiar isso tudo aqui Não Vou excluir o servidor inteiro Não Mas vou excluir Deixa eu copiar Tais coisas Tais Ou O que eu acho A julgar necessário Para antes Antes de dar uma exclusão mesmo Ou então guarda Uma exclusão Como eu faço Em um sistema meu Ele informa Que foi excluído Mas não excluído Fica só apagado Durante um tempo Para ter certeza Em outra pasta Como se fosse uma lixeira Durante um tempo Não senti falta de nada Realmente era para ser excluído Durante 30 dias Beleza Vamos excluir Certo? Aí sim Então acho que isso pode Ser minimizado Dessa forma Agora uma coisa Muito importante também É não deixar mal entendido Na conversa Você conversa com o seu cliente Com a pessoa Que está te passando Uma ordem E às vezes Fica mal entendido Será que é isso mesmo? Não Entendi isso Será que queria dizer Então o que eu acho Que eu recomendaria Você fazer? Pergunte Pergunte Olha É isso que você quer fazer? É uma coisa que Deva ser feita Que eu gosto de fazer Eu sempre pratico Com os meus clientes Olha Você quer fazer Isso É isso que eu entendi É isso que você quer Sim Aí o cara Começa a explicar Eu volto novamente E repito Tudo que ele me falou Entendi isso Isso Enquanto a pessoa Não me dá ok Às vezes fica até Meio chato Mas enquanto a pessoa Não dá ok Eu não faço Por que? Eu quero executar Aquilo que atende ele Vou dar sugestão A partir daí Do que eu entendi Da necessidade dele Então Não deixe mal entendido Se você deixar Um mal entendido Você pode Estar fazendo uma confusão Excluindo algo Aí também Um servidor Às vezes Ah Para excluir um servidor Ah Se excluiu três Entendeu? Então assim Por um erro Uma falha de comunicação Então deixa sempre claro É isso Que você quer Ainda mais Quando se trata De apagar informações Mas em via das dúvidas De apagar informação Eu escrevi um outro artigo Eu vou pôr na descrição Desse vídeo Inclusive Que é do meu blog É que dizia Para não excluir nada Você usar o software Deluxe Você usar o Largo Não excluir Isso é acervar tudo Não se exclua Nada De sua base de dados Por exemplo Facebook não exclui nada Você pode excluir uma foto lá Mas ela existe Isso eu estou dizendo Não tem prova disso Não é excluído nada Tudo que fica guardado Aliás Se você ir no Facebook Tem uma parte lá Que eu não lembro onde Você consegue pedir Todos os seus dados Lá Entendeu? Todas as informações Ou seja Tudo que você já postou lá Em app excluiu Está lá Então quer dizer Não existe um apagar Um apagar de fato Existe um ocultar Ele é arquivado Entendeu? Então as informações É que é verdade Então comece a trabalhar Com isso Com arquivar É isso aí Espero ter ajudado Que tenha sido útil Para você E até a próxima Valeu